Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim! E no vídeo de hoje eu trago para vocês mais um lançamento PES 2022-2023. Como vocês estão conferindo aí na tela, possui aqui nessa primeira aba as seleções europeias como é de costume. Esse PES está atualizado aí com as últimas transferências do mercado da bola. Fiquem aí no vídeo para vocês conferir todas essas novidades. Como vocês estão vendo aí agora, nesta aba possui as seleções da América. Vou aqui passar para outra aba para vocês conferirem todo esse patch. Aqui as seleções da Ásia e Oceania. Vamos aqui, contém a Premier League que é o campeonato inglês galera, com todos os seus jogadores aí que se transferiram de clubes nessa janela. Temos aqui o grande campeonato brasileiro 2022-2023 atualizado aí com todos os jogadores, os craques aí do seu clube. Baixe esse patch, eu vou deixar aí para vocês baixarem como sempre. Ele está sensacional, está muito incrível. Temos aqui o campeonato italiano, a Serie A Team, com as últimas transferências aí do mercado da bola no futebol europeu, como vocês estão conferindo aí na tela. Temos aqui a Bundesliga, campeonato alemão, aí com os craques da Bundesliga no Bayern de Munique, no Borussia, no Wolfsburg e entre outras equipes aí. Temos aqui esta aba com a La Liga, campeonato espanhol, aí com as últimas transferências no mercado da bola do Real Madrid que está fazendo várias transferências. E vamos aqui para mais uma aba que possui clubes clássicos galera, nessa aba aí para você matar a saudade dos times clássicos. Temos agora alguns clubes que são da Europa, que participaram aí da Champions League, da UEFA Europa League e temos aqui nessa aba alguns clubes que estão participando da Série B 2022-2023 galera. Aqui é o menu do eFootball PES 2023. Você pode jogar a Champions League, a Libertadores, a Liga Master e rumo ao estrelato aí para você ser uma lenda no mundo do futebol. Então é isso galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui e até o próximo. Valeu!